Ô Pathy, mas você tá há bastante tempo, né? Quanto tempo você tá? Olha, quase 30 anos. Nossa, é muito tempo. 10, 17 anos já. Começou com uma brincadeirazinha e chegou uma hora que virou profissão e eu não tive mais como fugir da situação. Me conta esse início então, Pathy, como que você começou, você pegou gosto por um negócio, né? Eu sempre fui muito bisbilhoteira, né? Eu sempre fui muito bisbilhoteira. Eu sempre gostei muito das coisas certas, né? E amigas vinham, ah, vamos fazer isso, vamos seguir, é fulano, porque eu acho que meu namorado tá me traindo, né? E aí você já curtia, você já... Ah, ele colocava peruca, ia atrás. Já aconteceu cada tragédia, você não faz ideia, cada coisa de gente. Ah, não, quero que você conte os casos aí. Dos meninos verem que a gente tava seguindo, aí depois ia, foi uma bagunça. Teve um que achou que tava sendo assaltado. Namorado de uma amiga minha. A gente tava seguindo ele e ele se escondeu atrás, no orelhão na época, né? Que a gente nem tem mais orelhão. Se escondeu, ligou pra mãe dele, disse que tava sendo assaltado, que tava indo atrás dele. E a gente toda camuflada, né? Atrás, né? Aí no outro dia minha amiga me ligando, ah, porque fulano descobriu, porque disse que tava sendo, ia ser assaltado e não sei o quê. Então teve umas tragédias aí no começo, né? Aí como brincadeira, eu fazia mais como hobby, né? Só que chegou uma hora, aí eu fiz direito, sou bacharel em direito também, né? Quis até tentar advogar, mas não dava, não dá tempo. Não dá tempo, não dá tempo. E como que se torna um detetive, Pathy, assim? Quais que são as etapas pra se tornar um? Bom, hoje a gente já tem lei própria, né? Hoje a gente já tem lei própria. Hoje já tem uma lei que regula a profissão, né? Tem faculdade. É mesmo? Eu não sabia. Tem faculdade. Tem faculdade que... Pra você se tornar um profissional. E tem os cursos também, né? Tem os cursos, eu também tenho curso também em andamento e tal. Então tem várias formas aí. Só que o principal, o foco principal pra você se tornar um investigador particular, um detetive particular, é você ter, assim, jogo de cintura, ter um raciocínio rápido, saber sair de situações difíceis, porque, olha, não é fácil não. Você tava falando que hoje você tem uma equipe, né? Sim. Então você tem o seu próprio escritório. Sim, sim, sim. Isso. Quando você começou, aí você tinha que sair pra rua, né? Ah, quando eu comecei, eu que ia. Eu que ia pra rua. Eu que ia pra rua. Eu que ia atrás. Eram aquelas câmeras gigantonas. Enormes. Mas é, era bem difícil. Hoje tá muito mais fácil, né? Hoje tá bem mais fácil os acessos, as câmeras, tem microcâmeras. Então a gente põe câmera em boné, em botão de blusa pra sair, vai atrás e a pessoa nem percebe que tá sendo filmada. Então hoje tá muito mais fácil. E tem a situação também, hoje em dia, de eu passo tudo em tempo real pro meu cliente, tudo que tá acontecendo. Ah, eu quero que siga meu marido. Eu já, na hora que começo a seguir, a situação do WhatsApp, nossa, maravilhoso. Porque a equipe que tá seguindo já manda as imagens, eu já repasse pro meu cliente, ele já vai vendo simultâneo, sabe? Em tempo real. Então aquela, aquela... Porque quando a pessoa contrata pra seguir, ela fica em pânico, né? Nossa, ela fica desesperada, quer saber o que tá acontecendo. Então, passando em tempo real, já fica muito mais fácil. Já dá pra controlar mais a pessoa. Olha, a gente tá seguindo, tá acontecendo isso agora. Vê a imagem, né? A pessoa fica mais tranquila. Ou não. Tem uma situação que a pessoa fica no desespero também. É, eu ia falar isso aí. Ô, Paty, como que é? Por exemplo, eu sou... Eu quero te contratar, né? Quais as perguntas? Por exemplo, eu tô com dor, eu tô com uma... Eu tô meio cismada aí, que a minha namorada tá me traindo. E qual que é as perguntas que você faz pro cliente? Pra saber se tá rolando... Se tá rolando. Se tá rolando, se... Porque às vezes pode ser uma neura também da pessoa, não pode? Pode, pode ser uma neura, pode, claro. O que que eu pergunto? O que que é... Principal pergunta. Comportamento. Mudou? Como que tá o comportamento, né? Telefone? Tá escondendo? Tá saindo de perto pra atender? Você entra nas mensagens, tá tudo apagado? Queima de arquivo. Opa, alguma coisa tá... Tá errada. Ah, então tem uns índices aí, né? Tem uns índices. Tem, 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 tem. Tem.